No estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, o Bragantino saiu na frente do Juventude. Adil faz bela jogada, recebe na frente e toca na saída do goleiro Márcio. 1 a 0 pro time paulista. Ainda no primeiro tempo, Galeano se livra da zaga e cruza pra Edson Cabeciar. Final Juventude Lanterra do grupo com 3 pontos 1, Bragantino também 1.